Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, caindo as nossas almas, parabéns a Adriane, uma salva de palmas. O que é que foi? O teu irmão. Ah, está à espera. Ah, e agora, agora, está bem, ora hoje, a 3 de Março de... 2024. 2024. Lá em cima, no restaurante do Reche dos Leitões do Paulinho, cuidada para a trofa, apagar as velas do 72. Ah, pois é, amém, 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 sejam felizes, estou cá a apagar. E, eles liguem. Olha, olha para o reino. Quer dizer, estava-me a filmar a menina e depois vou filmar todos, amém, está a ver? Amém. O que é que, Antônia? O que é que faz isso? Ah, você não vai colocar isso na internet, eu mil anderso? O que vai militar a menina? O que vai, mas o melhor que eu faço, gente? O velas do... Como foi? Vamos filmar quem tem... Vai estar! Será que está tudo bem?